A minha fala, nessa tarde, vai dar continuidade à fala de Jailson, que introduziu o tema das representações. Então, vou dar continuidade, aprofundar e exemplificar um pouco essa temática, pensando esse universo em função do diálogo que esse tema das representações tem com o tema das culturas, das periferias e, especialmente, do processo de formação de identidades periféricas ou de construção de identidades periféricas. Por favor. Eu quero pensar junto com vocês um processo que tem a ver com a arte à margem, especialmente aquilo que implica na arte da margem. Ou seja, algo que nos leva a pensar uma nova concepção de cultura. Então, pensamos a partir de uma concepção antiga de cultura. Um grande historiador, que se chama Peter Burke, pensa, em certo momento, quando está fazendo algumas pesquisas sobre cultura na Idade Média e na Idade Moderna, ele vai pensar o conceito de cultura. Então, diz Peter Burke que cultura seria um sistema de significados, atitudes e valores compartilhados. e as formas simbólicas, apresentações, artefatos, nas quais eles, estes significados, se expressam ou se incorporam. Então, partimos dessa concepção de cultura e nos permitimos colaborar com ela, pensando que essas formas simbólicas, apresentações e artefatos são também representações. As representações constituem algo fundamental para aqueles que pensam os territórios. Então, nós temos aqui, eu trouxe para vocês, um texto que implica essas discussões todas. É um texto de Tomás Tadeu Silva que vai pensar isso. Diz Tomás Tadeu que a identidade e diferença são estreitamente dependentes das representações e por meio da representação, é por meio da representação, assim compreendida, que a identidade e diferença adquirem sentido. Ou seja, não dá para a gente pensar identidade e diferença sem pensar conjuntamente as representações. Quem tem o poder de representar tem o poder de definir e determinar a identidade. Portanto, questionar a identidade e a diferença significa, nesse contexto, que é também o nosso contexto, questionar os sistemas de representação que lhes dão suporte e sustentação. É isso que a gente vai tentar fazer nessa tarde de hoje, pensando fundamentalmente dois contextos específicos ou dois conjuntos de representações. Pensar que essas representações do real, é algo que eu gostaria de fazer com vocês nessa tarde, pensar que essas representações do real são, às vezes, ou quase sempre, mais importantes que o próprio real. Esses construtos que inventam o mundo no qual nós circulamos, efetivamente, eles se impõem à realidade. São as formas da realidade com as quais nós convivemos, com as quais nós estabelecemos contato. Fundamentalmente, nós viajamos por outros países, nós circulamos por lugares da cidade onde nunca fomos e nunca iremos. Nós conhecemos personagens, nós temos emoções que são despertadas por representações simbólicas, por músicas, por filmes, por narrativas cinematográficas ou literárias, por ser funks ou sambas, por diferentes representações, por fotografias ou pinturas. Então, hoje, eu queria pensar junto com vocês dois desses conjuntos de representações. Passa, por favor. O primeiro deles tem a ver com o universo literário, que é onde eu me movo com mais à vontade. Essas representações nos levam a pensar que, neste momento, o mundo das representações simbólicas está passando fundamentalmente pelas periferias. Sérgio Vaz diz que nós vivemos um momento superespecial. Os últimos 17, 18, 20 anos poderiam representar uma espécie de primavera periférica. Nós vivemos, neste momento, a periferia como o espaço que mais produz cultura e que produz a cultura mais representativa deste país. Então, são dois exemplos deste universo que eu queria trazer para vocês hoje. Pensando nos novos locais da cultura, que são as periferias brasileiras. São esses entre lugares, são esses espaços onde circulam diferentes sujeitos, de onde saem sujeitos e onde chegam sujeitos. Não são espaços guetificados. É nestes espaços que está sendo produzida a cultura mais potente da nossa realidade. Essas representações se constituem nos espaços onde são produzidas e negociadas as identidades. Passa, por favor. Então, nestes espaços em que são produzidas e negociadas essas identidades, nós percebemos que surgem e se projetam sujeitos que, até então, não tiveram a sua voz reconhecida. Não tiveram acesso a instrumentos que pudessem amplificar essa voz e fazer com que elas chegassem a outros espaços da cidade. Isso não significa dizer que esses sujeitos não tiveram voz ou que não têm voz. Eles sempre tiveram voz. O que eles não tiveram foi acesso a esses amplificadores, quer dizer, acesso, por exemplo, ao mercado editorial, acesso, por exemplo, a coisas muito simples como a máquina fotográfica, acesso, por exemplo, a tecnologias como as que nos permitem produzir uma obra cinematográfica. Esses amplificadores hoje estão mais acessíveis aos sujeitos das periferias. E nós podemos perceber que vários movimentos estão surgindo em diferentes pontos das periferias brasileiras. Então, o cano está sendo construído há muitas décadas ou séculos a partir de um processo de silenciamento dessas vozes de sujeitos periféricos ou sujeitos marginais. Trouxe para vocês uma citação de Regina Dalcastanier, uma pesquisadora que vai trazer para a gente alguns dados muito elucidativos. Eu acho que são relativamente escandalosos, mas nada surpreendente. Pensando o universo da literatura narrativa, especialmente das formas romanescas, Regina Dalcastanier vai dizer para a gente que, no final do século XX e no início do século XXI, algo fascinante está nessa afirmação. 72%, 72,7% dos narradores são homens. Isso pensando todas as publicações das editoras mais importantes deste país. Como nós pensamos a questão racial, os dados são muito mais escandalosos. Nós temos que 93,9% dos autores são brancos. 60% deles vivem no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Portanto, nós também somos relativamente privilegiados, porque a periferia do Rio de Janeiro ou a periferia de São Paulo ou as periferias do Rio de Janeiro ou as periferias de São Paulo também são centro. Por isso que no Instituto Maria João Aleixo, também fazendo eco aos trabalhos do próprio observatório, nós nos preocupamos em problematizar essa centralidade de certas periferias em relação a outras periferias do próprio país e do mundo. Quer dizer, nós somos centro em relação às periferias da Baixada Fluminense, nós somos centro em relação às periferias do Nordeste, de qualquer estado do Nordeste ou do Norte, nós também somos centro. E a gente percebe isso nesses dados que apontam 60% dos autores que produziram e publicaram narrativas, quer dizer, que tiveram acesso a esses instrumentos, a esses equipamentos amplificadores, quer dizer, ao mercado editorial, 60% deles são do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Quer dizer, a maioria deles não vem, a quase totalidade deles não vem de espaços periféricos. Por quê? Segundo os dados da própria região da Alcastanhe, nós vamos observar que eles vêm, na sua quase totalidade, de áreas privilegiadas de acesso ao saber. Tiveram formação universitária em algumas áreas relacionadas à linguagem. Fizeram letras, jornalismo ou comunicação. Daí está vindo o universo daqueles que produzem narrativas neste país. Ou seja, é com este universo, é com este espaço canônico, hegemônico, que nós temos que disputar narrativas. Voltando para a Regina, ela vai dizer que o silêncio dos grupos marginalizados, entendidos em sentido amplo, como todo aquele que vivencia uma identidade coletiva, que recebe valoração negativa da cultura dominante, seja definido por sexo, etnia, cor, orientação sexual, posição das relações de produção, condição física ou outro critério, é coberto por vozes que sobrepõem a ele. Vozes que buscam falar em seu nome, em nome desses grupos. Esse é um processo que nós observamos ao longo de décadas. E é um processo que começa a ser rompido neste momento. Então, um dos exemplos que eu trouxe foi, para a gente tentar pensar junto, é o de Sérgio Vaz. Em 2001, o poeta Sérgio Vaz pensa algo diferente. Ele vai propor uma ocupação de um espaço periférico bastante caracterizado e bastante estereotipado. Os bares da periferia, os bares das quebradas de São Paulo. Ele faz o primeiro experimento num bar que é muito próximo, havia sido do seu pai. Neste momento já não é mais, é propriedade de um sujeito que se chama Zé Batidão. Ele propõe a Zé Batidão algo interessante, que é, no dia de menor movimento, ele organizaria um sarau poético. Aquele espaço que está relacionado ao consumo de bebida alcoólica, às confusões, à violência, aquele espaço que existe numa quantidade incrível, num espaço, num universo, num território, onde faltam espaços culturais, agora vai ser ocupado. É uma espécie de ocupação cultural de um bar de periferia. E aí surge o primeiro sarau, a primeira nova versão do sarau, que originalmente era um espaço de convívio, de produção e de visibilização da produção de sujeitos de uma certa elite. Desde o final do século XIX, passando por todas as décadas iniciais do século XX. Agora nós estamos, no início do século XXI, ressignificando o próprio conceito de sarau. Talvez ressignificando o próprio conceito de cultura e de literatura. Neste espaço, nós vamos ter o germe inicial de um grande movimento cultural, que é o movimento dos sarau de periferia de São Paulo, que depois se espalham por outros estados brasileiros. O primeiro deles é a Coperifa, criada em 2001 pelo poeta Sérgio Vaz. Trouxe para vocês algo para a gente pensar isso, que é um poema de Vaz que se chama Na Fundação Casa. A Fundação Casa é a antiga Febem. E ele demonstra para a gente como esse trabalho, realizado na periferia, nos possibilita, nos propicia um novo olhar para a literatura. Quer dizer, esse olhar problematiza a própria definição de literatura, de arte. E é isso que a gente quer fazer hoje aqui com vocês. Diz ele, mas na Fundação Casa, quem gosta de poesia? Ninguém, senhor. Aí, eu recitei Negro Drama, dos Racionais MCs. Senhor, isso é poesia? É. Então, nós gosta. É isso. Todo mundo gosta de poesia. Só não sabe que gosta. Quer dizer, todos nós gostamos de poesia. A gente só não sabe é que aquilo que a gente gosta é poesia também. Porque a nossa concepção de poesia não foi construída na periferia ou a partir da periferia. A nossa concepção de poesia foi construída a partir de espaços canônicos, a partir de espaços de definição deste conceito, espaços de reconhecimento e consagração dos poetas e da poesia. Nestes espaços, que são fundamentalmente acadêmicos ou espaços com os universos editoriais, aí está sendo definido o conceito de poesia. Neste momento, nós vamos repensar o conceito de poeta e poesia. Todo aquele que pega o microfone, como este, que eu estou aqui segurando neste momento, lá na frente do bar do Zé Batidão, todo este que pega o microfone lá na frente, coloca o seu nome na lista e pega o microfone e fala um poema, mesmo que esse poema não seja seu, é apresentado como um poeta e é aplaudido como todos os outros daquela noite, mesmo que ele não tenha escrito aquele poema. Isso é uma nova significação, é uma ressignificação de poesia. Vamos constituir um novo espaço de circulação, de saberes, de circulação, de olhares artísticos, de sensibilidade num bar de periferia. E vamos ver o surgimento de uma nova geração de poetas, que são sujeitos oriundos do mundo do trabalho. São sujeitos que, ao longo, ao final de um dia, de um longo dia de trabalho, como taxistas, mecânicos de automóveis, torneiros mecânicos, porteiros de edifícios, nordestinos, migrantes em São Paulo, donas de casa, várias atividades ao final desse dia, esses sujeitos chegam no bar do Zé Batidão e apresentam para os demais que povoam esse bar, que ocupam essa noite de quarta-feira, a sua obra poética. Alguns deles são muito reconhecidos. Alguns deles, como Dona Edith, uma senhora cega, que toda semana recita Navio Negreiro, Castro Alves. As sobrinhas leem para ela até que ela decore Navio Negreiro. E ela é uma das poetas mais importantes e mais aplaudidas, se é que alguém é mais aplaudido, nesse sarau. Seria a única pessoa que talvez tenha uma diferença, pelo que eu senti, pelo menos, é Dona Edith. Tem um reconhecimento, uma senhora negra, ou seja, deve ter uns 70 anos, que tem um reconhecimento fascinante por essa obra que não é dela. Diz Sérgio Vaz, esses dias, tinha um moleque da quebrada com uma arma de quase 400 páginas na mão. Umas meninas cheirando prosa, uns acendendo poesia, um cara sem Nike no pé, indo para o trampo com o zóio vermelho de tanto ler no ônibus. Uns tiozinhos e as tiazinhas no sarau, enchendo a cara de poemas. Depois, saíram vomitando versos na calçada. O tráfico de informação não para. Uns estão saindo algemados aos diplomas depois de experimentarem uma espilã de sabedoria. As famílias coniventes estão em êxtase. Esses vidas mansas estão esvaziando as cadeias e desempregando-os da Atenas. A vida não é mesmo louca, mano? É uma nova concepção do que é a vida louca e do que é a nossa própria imagem. Agora representados a partir do nosso espaço. A partir de um espaço periférico, a partir de um olhar de um sujeito da periferia que não tem formação acadêmica, mas que hoje já é objeto de dissertações e teses na academia. Hoje nós já temos, por exemplo, um poeta que sai deste sarau, muito jovem, é um dos poetas mais antigos, embora muito jovem, deste sarau, e sai daqui e ingressa na USP. Depois ingressa no mestrado da USP e, como projeto, ele escolhe o sarau da Coperifa. É um momento super bonito essa figura. chamada Márcio Vidal Marinho tem na plateia o seu objeto, é dizer, o sujeito que produz a arte que ele investiga em uma das universidades que a gente considera mais elitistas deste país. O sujeito, não o objeto, o sujeito, o objeto é a produção desse sujeito, é Sérgio Vaz, que está sentado assistindo Márcio Vidal Marinho defender uma dissertação de mestrado sobre sua poesia, sobre a poesia que se produz no espaço que foi criado na periferia de São Paulo, que é a Coperifa há 17 anos. Agora, em outubro, a Coperifa fez 17 anos de atividades ininterruptas. Toda semana nós temos um sarau. Esse movimento cria algo super importante há alguns poucos anos, que é uma semana de arte moderna da periferia. Eles têm a sua semana de arte moderna em 1922, quando nós estamos comemorando, ou seja, aniversário dessa, preparando-nos para comemorar o aniversário dessa semana, em São Paulo vai se organizar um outro tipo de semana, que é uma semana de arte moderna da periferia. E a arte da periferia é o rap, é o grafite, é a poesia dos saraus, é a poesia dos islãs, marcadamente negra e feminina. Essa é a arte que nós produzimos na periferia. Esse é o sarau da Coperifa, este é o grande poeta Sérgio Vaz, já no momento em que a presença feminina começa a aparecer muito fortemente. Esta é Elisandra Souza, um dos primeiros nomes que vai provocar uma guinada nesse movimento poético para uma produção que é, como eu falei para vocês, marcadamente negra e feminina. Por favor. Eu trouxe o segundo poema e fecho com ele, esse primeiro momento da minha fala. Se chama Karl Marx. Eu falei para vocês antes que esta poesia, esta literatura feita na periferia do Brasil, nas periferias do Brasil, é uma poesia que está diretamente relacionada com um tema, o mundo do trabalho. Poderia acrescentar outro tema que é, talvez, muito caro a vocês, a mim, com certeza, é. Os meios de transporte, os meios de transporte público. Esta é uma literatura, esta é uma poesia que anda de ônibus, que anda de trem. Portanto, está diretamente relacionada com esses sujeitos que se movem na cidade, que transitam pela cidade, mas de transporte público. Nós vamos ter aqui, por exemplo, um coletivo poético que se chama Poesia Ambulante, justamente feito, formado por essa geração de poetas dos slams, de mulheres, fundamentalmente, foi criado por Luiz Ribeiro em São Paulo, que é a possibilidade, quase que a necessidade de levar essa arte das periferias para o metrô, para os trens, para os ônibus. Levar sempre que possível para que as pessoas tenham acesso a ela sem precisar ir aos saraus e aos slams. Então, essa literatura é fundamentalmente relacionada com estes dois contextos, que de certa maneira constituem um só, quer dizer, o mundo do trabalho está atravessado pelo mundo dos meios de transporte, quer dizer, não existem, talvez, não existe um sem o outro. Então, trouxe esse poema para a gente pensar um pouquinho juntos. Se chama Karl Marx. Diz ele, Marx nasceu, não é Marx, é Marx, Marx nasceu pobre. Na verdade, nasceu Maximiliano da Silva, nobre. Curtido na pedra, criou-se vidraça, como o pai, também era pintor, mas nada de Picasso, Van Gogh ou Portinari. Pintava parede, mansão, muro e pé de árvore. Não tinha sonhos, mas se sonhasse, seriam pretos, seriam brancos, cinzas, de fato. Morava em bairro comunista, os vizinhos tinham em comum a mesma miséria. As mãos grossas nunca fizeram carinho, para ele, frescura. No enterro, depois que caiu do andaime, pouca gente, pouco choro, nenhuma madame. lembranças, só a última par de cal, Jais, Sérgio Valls. Pensar essa lógica do que é esse sujeito que, ele brinca, nos remete a um cal Max, que é um sujeito que não tem nenhuma condição de pensar-se como alguém vanguardista, é um sujeito do trabalho, do mundo do trabalho, que vive a mesma realidade que milhares, que milhões de outros sujeitos do mundo do trabalho, que tem como lembrança apenas a última pá de cal, cal Max. Passando para o segundo momento do nosso encontro, eu queria pensar esse processo de representação realizado a partir de outros processos, a partir de outros instrumentos. processo que está relacionado com o que a gente poderia dizer que são redes imagético-discursivas. Então, pensar a produção de imagens a partir da fotografia ou do cinema. Trouxe para introduzir isso uma espécie de epígrafe que é de Susan Sontag que diz para a gente que o outro, pois o outro, mesmo quando não se trata de um inimigo, só é visto como alguém para ser visto. o outro não é alguém como nós que também vê. Voltando para a nossa discussão sobre poesia, é o mesmíssimo processo, quer dizer, personagens como Max e todos aqueles que moram na periferia ou em periferias como essa de onde ele saiu e de onde saia todos os dias para o trabalho, são personagens que a gente não pensa como sujeitos que têm potência suficiente para se representar. São sujeitos que são representados, são sujeitos que não falam, são falados, são sujeitos que não se veem, que são vistos. Não conseguimos pensar neles, a sociedade não consegue pensar neles com alguém que também vê, simplesmente com alguém que é visto. E isso nos ajuda a pensar, nos remete diretamente a uma obra fundamental de um artista que está fazendo 25 anos de carreira essa semana, Gustavo de Nikit, Gustavo Black Alien, um dos maiores poetas dessa cidade, um dos maiores poetas do hip hop deste país. Diz Gustavo Black Alien que tirar foto é fácil, quero ver quem se retrata. E é isso, é a gente pensar as possibilidades que tem Max e outros sujeitos como ele, pensar as possibilidades que tem sujeitos como Sérgio Vaz e centenas, talvez milhares de outros sujeitos como ele, de mulheres como Luiz Ribeiro, como Mel Duarte, de se representar, de abrir caminho para outros que vão ver a partir do trabalho de Sérgio Vaz, de Sacolinha, de Ferréz, de Black Alien, de Mel Ribeiro, de Luiz, perdão, de Mel Duarte, de Luiz Ribeiro, que isso é possível. Vão perceber que é possível se representar, que essas afirmações já não são válidas. Elas podem ter sido válidas ao longo de muito tempo, quando esses sujeitos não tinham acesso a isso que eu chamei de amplificadores, de instrumentos de amplificação da sua voz. Agora, essa voz desses sujeitos pode chegar a outros estados, pode chegar a uma infinidade de outros sujeitos. Eventos como, por exemplo, a FLUP, instituições, movimentos, como, por exemplo, nós estamos dentro de um exemplo concreto que é isso, ou seja, observatório com a SPOC, com o curso de fotógrafos populares, ou seja, são formas, são caixas de ressonância para essas vozes. São espaços onde esses sujeitos podem lançar mão destes amplificadores. A relação da cultura com a sociedade se modificou. É isso que nós observamos nos últimos anos. Essa relação se modificou por conta de um cenário macro, político, mas especialmente de um cenário micro que está se gestando dentro das periferias. Essa relação da cultura com a sociedade se modificou. A cultura já não está reservada a uma minoria, dizia e diz Michel de Certeau. É disso que a gente está falando aqui. Eu acho que é disso que fala todo este evento. É disso que fala o nosso trabalho. O nosso trabalho está sintonizado com isso. A representação agora surge, se gesta, se produz a partir de outro lugar. Em diferentes linguagens, a música, a literatura, a fotografia ou o cinema, observamos que há uma espécie de consonância das vozes desse sujeito que apresentam o mesmo perfil sociológico. Tem origem nas classes populares, vivem ou viveram, não importa, em espaços periféricos das diferentes urbes brasileiras. Aí está se gestando, como eu dizia a vocês, a cultura mais potente deste país. Quer dizer, nestes entre lugares, nestes deslocamentos nas urbes, nesses sujeitos que não admitem ficar silenciados nos seus espaços e projetam as suas vozes para a cidade, para a polis. Generaliza-se uma dicção das margens. Trouxe para vocês para a gente constatar isso, uma das falas que eu acho mais representativas juntamente com a fala de Black Ely, que é uma fala de Ferréz. Ele vai afirmar e reafirmar a importância do território e como essa ligação visceral com o território produz um novo estilo de representações. Diz Ferréz, abreviadamente, vou diretamente à fala, diz ele, eu vivo dentro do tema, eu vivo no território, eu sou o tema, meus amigos são o tema, é isso, eu vivo dentro do tema. Sujeitos como Sérgio Vaz, como todos esses poetas, como todos esses narradores, Alessandro Buso, Ferréz, todos como, sei lá, poderíamos dizer que Giovanni Martins com o sol na cabeça, todos esses sujeitos vivem no território, mais do que isso, vivem no tema, o seu tema é o território. Mני 특 großes, Sérgio Vaz, woman, iss, tweetAT e meet Transcrição e Legendas por Quintena Coelho